Bom dia, sejam bem-vindos. Vocês sabem que aqui a recepção é calorosa, né? Por favor, podem ficar aqui posicionados na frente da roda dianteira aqui. Fiquem à vontade. Olha aí, ó. Para agradecer a confiança, né? Agradecer o carinho, a parceria de sempre aí por fazerem parte da família Santo Inácio já e estarem com a gente nesse momento especial. A gente gosta de reunir a nossa equipe aqui para poder recebê-los bem e vocês já se sentirem ainda mais em casa já desde o primeiro momento. Temos um cartãozinho para ler para vocês, depois convidar para conhecer a casa nova, por dentro, agora, né? André e Regina, chegou o dia especial de entregar essa nova casa sobre rodas para vocês. Tenham a certeza de que nos esforçamos ainda mais para oferecer uma casa com todo o carinho e esmero que vocês merecem por serem parte importante da família Santo Inácio. Que vocês sejam ainda mais felizes nessa casa e sigam a bonita trajetória sobre rodas que a vida vem oferecendo. Aproveitem tudo que cada destino pode oferecer e não se esqueçam que aqui também é a casa de vocês. com carinho, equipe Santo Inácio. E aí, de lembrança para vocês. Isso aí. Isso aí. Ó, isso aí. Que legal. Pois é, nós vamos ser felizes nesse, nós somos no outro. Isso aí. E agora a Jéssica vai fazer as honras aí para vocês conhecerem a casa nova. a Jéssica vai fazer as honras aí para vocês. Não, aqui não precisa tirar o sapato agora não. Olha, ficou ótimo. Essa parte técnica aí é esse moço aqui, dona Regina. Esse é o cara. Ah, é? Ah. Ficou bonita a pedra também. Beleza. Certo, meus amigos. Então, ó. Certo. Aproveitem a casinha aí. O Estevam vai fazer a parte da entrega técnica, mostrar para vocês como está funcionando tudo e depois a gente volta... E aí, de novo.